Esse motô ele tá com quantos cavalos, Tatiana? 177 Ele não é, não tem muitos cavalos mais que o 2.0, mas é muito mais torque, né? Tem Tem mesmo Olha, olha Olha agora Muito bom Bom, né? Ele tem um torque bom É muito bom Porque é um negócio que eu sentia no outro carro que faltava, né? Que esse aqui tem bastante, né? Olha aí o carro, a direção Ele é muito parecido com o Elantra por dentro, não é? A direção é meio parecida É, por se tratar da mesma marca, né? Ele lembra um pouco, sim Mas esse interior acho que tá mais legal Tá bem bonito Ah, eu gosto muito desse carro Tá bem bonito Espelhamento no celular, do celular, né? Uhum É... No top Ele já vem com seis airbags, né? Nessa versão Isso, sim E daí o sétimo de joelho É na versão top Na versão top Na edição limitada, isso Qual que é o caminho que a gente faz? Direita Ar-condicionado do All-Zone Ó É, esse aqui anda muito mais que o 2.0 Anda, 5x, né? Próximo à direita Bem gostoso, cara Esse motor tem alguma chance de ir pro Elantra, por exemplo? Pra competir com esses outros CD's que estão todos turbo Ah não, esse é a contramão Pode ir pra frente O Elantra, ele também veio com um motor novo, né? 2.0 Ele não é turbo Mas ele também já veio com 177 cv Ele tem a mesma potência desse, né? Mas imagina que... O New Elantra É, vai ter menos torque Nossa, mas bem gostoso o carro Bem legal Ele tem duas tomadas, né? Auxiliar USB Isso O ar-condicionado do All-Zone Esse aqui ele é importado, né? Ele não é feito no Brasil Não, ele é montado Ah, ele é feito aqui? É montado aqui Ah, que legal Nossa, o carro tá... Um nível de acabamento impressionante Ele tá muito bonito E a tendência é todos com o motor turbo agora, né? Ah, é É uma tendência Isso por ter turbo Piora o... O valor de seguro? Porque às vezes a seguradora Escuta a palavra turbo, né? Já fica desesperada Eu não sei te informar Assim, até onde eu... Até onde vai o meu entendimento Não tem nenhuma alteração Essa primeira dele tá bem bruta E a suspensão super confortável, né? É um carro muito gostoso Você sempre filma assim? Quando você faz teste, né? Sempre Eu gosto de ver depois com calma Porque, né? Agora você... Tipo, eu não tô conseguindo olhar tanto com detalhe, né? Eu gosto de ver depois direitinho Ah, você tá usando o câmbio manual, né? É, eu prefiro Ah, eu sempre gosto de o câmbio tá na mão Ele tem uma tecnologia bem moderna Tem dupla embreagem Um câmbio de sete transmissões É, não... Sete... Nossa, é um belo câmbio Eu acho que esse é o melhor conjunto mecânico Eu andei na Hyundai até agora Eu gostei mais do que o... Até do meu Que... Que... Ele é mais pesadão, né? Ele tem uma força Mas esse aqui é muito mais na mão mesmo Nossa, bem legal É, ele tem um motor GDI E esse motor que tem no Veloster, né? No... Ou tinha no Veloster Turbo Eu lembro, era 1.6 Turbo Eu acho que não era o GDI Mas eu não tenho certeza Eu não conheço muito o carro Eu sei que esse motor que a injeção, ele é... Ele é... Direta, né? Direta, exatamente Ó, aqui você vai pegar... A esquerda, né? Vê se pode não, né? Então é a próxima A próxima É bom que dá pra você sentir um pouquinho mais Pra você ver Ah, claro Eu até não dei aquela esticada nele Você vê que ele é um outro carro, né? Não, gostei muito Assim, em relação ao X35 Em relação aos outros que usam o motor 2.0, né? Esse aqui é um monstro perto É Ele é mais forte do que a X35 Vou dar um espacinho aqui pra acelerar Uma última acelerada Direita Mas olha a segunda dele E as marcas... Como tem sete marchas As marchas são bem curtinhas, né? É, ela dá uma força maior, né? É, o carro... O maior conjunto mecânico de Hyundai Que eu já andei Bem... Bem surpreendente E olha o silêncio, né? A borda Ela tá muito bom Esse TV... Ele na... Nessa faixa de preço Ele é o que mais anda desses... É... SUVs, né? É, ele é o que tem um torque melhor A gente tem uns comparativos Eu subo aquela rampa de novo, né? É, sobe ali à direita Sem ser aqui, né? Não, não tem ali Aí você pode deixar ali embaixo Que depois eu subo ele Pode deixar aqui mesmo Daqui a pouco eu subo ele Deixa eu olhar Encostadinho Atrás do ix O irmão mais velho dele É Mas olha, bem legal o carro Gostou? E aí pessoal Teste de arambord Beleza? Beleza Bom pessoal É... Testei agora um carro Que eu testei não agora, né? Mas fazer um comentário O carro que eu gostei muito É a Tucson 1.6 Turbo Ela tem um câmbio De dupla embreagem De 7 marchas Que fala muito bem com o carro Então Me agradou demais Essa combinação O carro Tem bastante força Você me vê São quase 280 cavalos Com torque Nessa faixa de 24, 25 quilos Uma patadinha de torque ali E o carro desenvolve bem E com certeza É o Hyundai Mais rápido que eu já andei até agora É mais rápido que o meu Azira É... Mais rápido que O Azira novo De aceleração Pelo menos eu não tenho dúvida A primeira marcha dele É muito esperta Assim E por ser 7 marchas Você Toda hora Tá com o motor cheio, né? E o turbo abrir cedo também Então toda hora Você tem força O meu carro, por exemplo Ele tem força mais em alta As marchas são longas, né? Ele é um... 5 marchas Mas... Ele é 4 mais E, né? É... É... É mais... As marchas Ele dá a marcha em quarta Então as marchas É como se fosse um câmbio De 4 marchas Então é muito longo Mas o carro tem um motor forte Então anda Se o Azira tivesse um câmbio De 7 marchas A performance ia ser outra, né? Então realmente Mesmo não ter tanta potência Assim Acaba compensando Bem a favor da Tuxo E puta Fora O carro é bonito por dentro É... O acabamento Muito bom Tipo Nível de carro alemão Assim Realmente surpreendente Por fora o carro Tá muito bonito Ele tem um puta teto panorâmico Dependendo da versão Ele tem banco com ar condicionado Banco com aquecimento Então eu achei que a Hyundai Acertou muito a mão De fazer Esse carro O teste foi feito Em Santos Né? Eu tava passando por lá E aproveitei É legal pra passar Num lugar diferente Né? Eventualmente quando eu tiver A oportunidade De fazer test drive Em condicionado de outras cidades Vai ser um prazer Fazer Mas por questão de tempo Né? A gente acaba concentrando Em São Paulo É... Os nossos vídeos Mas... É... Olha Não tem muito o que falar do carro O carro é muito bom É o melhor Hyundai Com certeza hoje Ele é caro Nessa faixa aí De 130 mil Acho que vai até 140 Né? A versão mais top É... É difícil dizer Os preços Têm aumentado tanto Mas as vezes eu tô falando Tá 150 já Mas é um carro que Puta Pela... Pelos concorrentes dele Ele é um dos mais legais É um SUV compacto Muito gostoso Dirigir Muito bonito Muito bem completo Muito bem equipado É... Muito seguro Então... Puta É um carro que Só posso recomendar a compra É um carro Que... Realmente surpreendeu Na questão de performance É... A primeira troca de marcha Que eu fiz com ele No... Trocando no limite Assim... No... 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 Na hora que ele troca Assim o giro Despenca É impressionante Como a troca é rápida Então... É... Acho que a Hyundai Está de parabéns Eu acho que a Hyundai Deveria estender Esse conjunto De motor e câmbio Para outros carros da linha O Elantra O i30 Eles iam Estar muito bem Com esse motor Eles iam ficar Muito mais rápidos Consumo melhor É... Eu acho que eles carriam Mais competitivos Eu não vejo vender Muito Elantra Nem muito o i30 Porque É... Eles não estão Tão legais A Hyundai Ela está acertando Muito a mão Nos subs compactos O Creta É muito bom O Tucson É muito bom O Tucson já é um Médio Não Um SUV Médio Não Um SUV compacto Mas dois carros Muito bem Então a Hyundai Está focando Ela está com SUVs Muito bons Acho que está na hora De ela acertar Um pouco A linha de hatch Sedã Por esse motor 1.6 turbo Camo de 7 marchas No Elantra E no i30 Que com certeza O carro vai melhorar demais É... E vai agradar muito mais O público aí Que está interessado no carro Porque quando você É um carro que anda Que te gruda no banco É outro... É outro nível Então isso o carro turbo Faz muito bem Mas pessoal Prazer como sempre Acelerar aí com vocês Deixem seus comentários Aí suas perguntas Que eu respondo Sempre respondo tudo É... Bom Falar que quem não se inscreveu Ainda está perdendo tempo Se inscreve logo aí Porque Porque senão você vai perder Os vídeos Que eu não coloco Em datas programadas Eu gravei Consegui gravar Eu ponho Então assim que eu edito Eu já passo Então não enrolo E tal Então Pra não perder nenhum vídeo E vamos torcer aí Que os próximos testes Siguem cada vez Com carros mais especiais Né? É... Tanto De clássicos A esportivos Eu quero estar acelerando tudo Pessoal Valeu Abração aí Vamos acelerar Valeu Tchau tchau